E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Custom Man. Bem-vindo a mais um vídeo. Tô aqui em mais um duelo. Hoje é dia dos Cerberus. O cara deu uns banho estranho ali. Ele tá querendo forçar pra não pegar alguma outra coisa. Ou ele acha isso daqui é OP. E eu tô achando triste porque seria muito bom se eu enfrentasse um Anubis ou um Assault. Porque hoje é dia dos Cerberus. Pra quem não sabe, o parceiro dos Cerberus rouba healing dos caras. Então, por exemplo, o Anubis com a Life Steel, ele ia me curar em vez de se curar. Não rouba 100%, né? Mas já é uma coisa se relevar. Maneu uma rua. Tá bom. Vamo lá, Cerberus. Cachorrão bravo. Eu tô vendo que tem muita gente nova no canal. Isso eu tô gostando bastante. Então, eu vou explicar duas coisas. Já falei isso em alguns outros vídeos. Essa minha conta aqui, que você é uma aberta, é a minha Smurf. Eu jogo nela duelo porque eu não quero jogar na minha conta original duelo. Na realidade, é o que eu não quero. Aqui na minha outra conta eu jogava duelo com gold e tryhard. E aqui nessa conta eu vou jogar com o gold que eu quiser. Aí... Essa aqui é só pra eu jogar de zoeira no duelo. Quando eu for jogar com gold na minha conta, eu vou gravar também. Mas vai ser com gold mais forte. Tipo, com esses gold aqui, ó. Huller. Ribor, acho que nunca vai dar porque sempre tô bonito. Cara, essas coisas. Então, é isso. E uma segunda coisa. Tem muita gente que eu vejo que tá falando assim. Nossa, você xinga muito. A gente fala um palavrão. Eu não sou uma xuxa, velho. Eu falo um palavrão. É natural, meu. Eu vou ficar tipo assim. Ai, que cara boboca. Ai, que palhação. Ele me matou embaixo da minha torre. Que bobo. Que banana. Não, porra. Eu falo um palavrão mesmo, velho. Se essa família não gosta, não sei o que lá. Seja com fone de ouvido aí. Porque não tem como. É natural. Então... Ai, caralho. Olha pra você ver. Uma escada com tanta estranha assim. Nossa, que boboca. O cara tem muita estranha na minha escada. Que boboca. Que palhacinho. Nossa, foda que o escada é meio counter de God Melee, né? E é cachorro contra cachorro aqui. Mas o meu cachorro tem três cabeças. Quatro, né? Se contar com a cobra. A cobra, o rabo dele. Não há outra cobra, viu? Se contar a outra cobra, tem cinco. Ou será que ele tem três embaixo? Fica aí o mistério aí. Ai, que merda que eu tô falando. É, o foda é que esse cara geralmente não faz life shield. Então pode ser merda pra mim isso. Deu esse cara? Não sei. Ativo. Vou fazer um slow, vai. Ele deve fazer shell ou beads pra minha ult. Não sei, na real. Acho que a gente tem que ter usado a minha 2 na base. A um dele só dá um tiro. Mas quando você ativa a 2 dele, dá vários tiros. O fato é que o kill da escada é quase impossível de comparar, né? Tá de slow também. Ah, me dá os 2 rolls nela. Então, vamos lá. Ele já ganhou um achievement. Nem fiz nada. Só porra. Eu roubo as potes de vida dele também. Vou colher um pouquinho aqui Vem, filho da puta Vai, manda esse zoom em mim, seu filho da puta Ah, moleque Tinha a mina batendo nele ainda Ele não percebeu Perdeu parte da wave ainda De correr, que eu não quero que ele faça aquele head O que ele está fazendo? Não Eu odeio esse gelinho, velho A coisa mais idiota da escada é o gelinho Vamos na rolê Vem com o pai cérebros Não Ah, moleque Ai, caralho Esse gelinho vai ser chato no fim do jogo E o cara, tipo, tentando acelerar com esse card Deve saber usar o gelinho certo Eu consigo fazer isso aqui a tempo? Eu provavelmente não, mas vou tentar Não tem dano nenhum nessa porra Pegou o ult, né? Peguei Não, filha da puta Ah, não vai pro meu blue, né? Hum, pelo posicionamento não parece, mas eu vou dar uma checada lá só pra garantir, né? Ai, caralho, já estava low life Eu devia ter dado B, eu acho Ah, tinha que ter tivado minhas outras cabeças Fazer o meu blue, tomar que eu não tenho invade Fazer o ult dela pelo menos, né? O fato é que o server tem ult de cooldown muito longo A ult dele começa com cento e poucos segundos de cooldown Não sei por que, velho Nossa, quando ele vai fechar cooldown vai ser muito enjoado Uma questão, eu estava vendo que esse item aqui é muito bom no Cerberus No Cerberus, porque ele não sabe quando No Cerberus, quando você se cura, você ganha uma proteção extra E o Cerberus, a passiva dele, ele rouba a healing do cara, ou seja Pote, Clash Shield, Rucura mesmo do cara E até as potes de vida contam pra passiva da Coroa de Lótus Então eu achei interessante fazer nele Isso, cobrado Ai Mas cachorro não tanca muito, velho Hum Hum Não dá uma da porra Não, se eu estou sentindo nenhuma, eu não vou nem caitar com ele, não Quando o MISC voltar, eu posso matar ele, eu acho Não, desgraça O bicho não Ela está tankando muito, velho Eu estou sentindo? É que eu estava com bem menos do que ele, né Mas, ah Você tem que arriscar essas porras de vez em quando O cara é mais caro, né Ficar entregando o que eu falava assim é burrice Nossa, o fato é que eu queria muito que fosse um God de Life Steel, velho De anubis, essas porras assim Não, é um God de Skill A única vez que eu quero que seja um God de Life Steel é um God de Skill Na gringa, no NA e tal Os caras banem muito a SCAD Aqui eu não vejo o Nego banindo muito Não sei se o game, o game playstyle é diferente lá Ou se é algum outro motivo É um motivo cultural, velho Ah, ela já autou Está brava a menina Ah, mas você acha que eu vou no modo de fazer essa porra aí? Não, meu pulo foi muito curto Por causa do Quick Cache, velho Do Instant Cache Eu queria mirar lá no inferno Ai, diabo Foi sem querer que eu mudei o pulo tão perto Deixa eu colocar essa porra no Quick Ai, que raiva Eu queria pular no range máximo, mas não foi Era um free kill ali Que eu dropei por causa do Instant Cache Vou fazer uma Gema, eu acho Ou Gema ou Warlock Acho que Gema vai ser melhor Esse Cerberus é muito grande, velho Pra morrer o bicho Cachorro do Leo Strono, parece O fato do que o cooldown dele é tudo longo também, né? Eu estou full cooldown, quase Tô full cooldown, praticamente com o Blue E tudo é 10 segundos ainda Se não ativo, talvez vai ser um sprint Ou um blink, sei lá Ai Não, como que não pegou aquilo, filho da puta Pô Ah, que raiva O ativo dele, pelo menos Tá indo pra Tytos, já será? Errei, corre Vou fazer Gema, vai Vai ser bom pra prender ela no lugar Vai ser bom pra prender ela no lugar Resetar meus caros Isso aqui Tem que salvar essas skills aqui, né? Mesmo tendo com 69 segundos Tipo, cada vez diminui, né? Quando eu upo Pegar muito dano Será que é a fecha quando eu ativo? Ah, pra minha ult Ah, é bom que ela não vai ter sprint Ai, caralho Calma Ai, caralho, calma Não vou ficar aqui não, não vai me matar se eu ficar Ou é um blink só pra alcançar ela Esse card é muito chato, velho Esse permafrost dela é a coisa mais chata Que eu acho de enfrentar Fica rebatendo no gelinho Até o infinito Isso que já nasceu, já fez Deve Nossa, foda que eu entreguei o skill O skillzinho ali Ela botou muito na frente dela Agora ela tá na minha frente O que é o Crusher? Vou puxar a Gemma aqui O Crusher é bom É um item bem forte Ah, eu não fiz aí no X1 Porque eu não peguei muito gold Que eu acho que teria vantagem Acho que quando eu for de Skad Eu vou fazer provavelmente isso daqui Tipo, só esses dois itens aqui Já dá 40 de Attack Speed É muita coisa Próximo item Acho que vai ser um Spear Spear of the Magos Hum... Uma Bancoge Pode ser bom também Se ela não fizer Brawler Deve fazer porque Skad Geralmente faz Full Power Full cooldown com Full Power Esse negócio dos gringos Usar ela como top pick Eu não sei se Aqui no BR Talvez seria bom Sai demônio Não! A vida dela! Que da puta! Eu podia ter saído Mas eu queria testar Mano Eu errei Tipo, quando dá 3 tiros Acerta os 4 tiros Quer dizer Você dá 1 stun no cara Mas eu peguei Acertou só 3 Que merda cara Deixa eu fazer o Spear Deixa eu fazer o Spear Ah! Estou muito atrás Já! Por causa de cagada minha Ah mano Mas eu queria muito Que fosse um God de Life Steal Não a porra de um God de Power Vai ser bom pra mim Porque pra caralho A minha ator está sendo derretida Ainda mais o God Que é counter de God de Melee Ah! Ataque speed do caralho Veio! O que é esse dano? Defesa não vou estar valendo de porra nenhuma Meu Deus! Que multe cagado que eu dei Ah nossa, vai ficar o morro Está batendo demais Ela nem tem tanta pen assim Ataque speed do caralho O cachorro não para de bater nunca Desgachado Não, tu vai fazer essa porrida de novo Fia da puta God de Engraçada A vida que ela ficou Foi o vídeo dela O que é isso? Deu um monte de vida Da escada aqui Eu antes peguei um head nessa porra Ai caralho, está foda Acho que ainda não tem 3 Não tem nenhum Acho que ainda não tem 3 Não tem nenhum 300 de gold, 400 de gold para fazer minha Spear Vou dar um B aqui para fechar o Spear A defesa aqui vai ser foda, porque vai alterar meu stun Dá 20% de Crawl Control Reduct Pelo menos Crawl Control Reduct não conta para Slow Que é o que a minha gema faz É foda matar esse cachorro com um God que não tem pouco ataque speed Ela lutou Caraca, o dinheiro desgraçado do ping pong comigo Ai desgraça Tem que dar B andando nessa porra Vai levar minha Fênix, não tem o que fazer O cara não tem pain nenhum, está batendo demais Pelo amor de Deus O cara que eu vou limpar a wave de fogo O cérebro tem um kill até bom, mas Eu tenho que gastar tudo na wave enquanto ela está me batendo Não é isso que é foda Ai caralho Salve Tobias 4x20 O cérebro é um kill mais arrombado desse jogo O cérebro é um kill mais arrombado desse jogo Vou morrer A escada é muito escroto A jogada não dá tão ser esse Se achando bom jogando de escada, caralho Ah, esse cara é muito arrombado, velho. Já que eu joguei mal também, eu peguei 2 kills fáceis no começo e entreguei 2 kills para ele. Aí fez o zoom ao ball começar. É, vai para o canal. É, porque eu posso derrota sim, cara. Não adianta ficar perguntando. Eu acho que não deveria ter feito essa defesa. Eu poderia ter feito alguma outra, né? Não sei lá. Ah, essa aqui dá uma defesa. Oh, menino, tá loucão? Podia ter feito um... Ah, talvez esse aqui, né? Talvez um Orox test tenha sido melhor, né? Do que fazer a porra de gema. Aqui não está dando muito defeito essa minha gema. Quando ela gruda em mim, ela está dando pra caralho em mim. Itaba de dia! Ahhhh! Eu tava digitando mas... A Red acho que não tem o time dele ainda... Tem um time na real né? Não sei se dá pra levar isso daqui... Defesa Brawler é o que faz eu ficar com menos vontade de fazer Lifesteal mas... Bancroft é muito bom! Ainda mais em Gold que tem que construir igual o Cerberus aqui Deixa eu correr porque eu não quero que ele leve minha Fenix O que eu faço velho? Ele tá indo pra Winged, Bancroft... Esse ele tem que ter que estar meio forte mas sei lá Deixa eu testar Bancroft, qualquer coisa eu troco Ele gastou Beats e Slow dele, então se eu pegar ele meio torto aqui eu consigo levar ele Fala que ele consegue levar Fenix fácil com o Dog Qualqueria ganha de Cerberus Guardia só perdi que eu contei agora que eu fui com o Ares Agora vai ser só guardia foda Vai ser... Qual que vai ser a ordem? Ganesha Linguid Blade dele Não gelo filho da puta! O cachorro não levanta velho, vai tomar no cu! Tá caindo ou miséria? O cachorro não levanta minha ult? Que coisa escrota! Ele tá ou no bobo ou tá roubando meu bolo Ah! O cachorro tá lá no inferno já Meu ativo foi a toa agora Mano, ele não tem Titans cara Eu tenho duas defesas e o Titans Ele tá batendo pra caralho ainda Fala que quando eu faço esse tipo de build eu não dou dano nenhum velho Sem penetração Tô pensando o que eu posso mudar de build aqui Hum... Isso aqui não vai adiantar nada Poly, mas eu não tô dando muito base por causa do gelo dela Fala que meu fogo, o cargo das cards, ela tem um negócio aqui Caralho O cachorro dela fica imune é tudo nessa porra Sai cachorro Filho da puta Mano, o cachorro fica imune é tudo Imune é tudo Não tem o que fazer Ela fica imune na capa da minha ult Ele fica imune no slow da minha... Da minha... Do meu ativo Fica imune no slow da minha gema Meu deus, que chatice cara Não é GG Não tem o que fazer Mas eu nem fiquei puto porque não é unlock né Mas... Nossa senhora velho Se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal E tipo... Igual eu falei no... Mais cedo É... Eu falo palavrão mesmo Eu não sou a Xuxa caralho Vou falar palavrão sempre Ou no GG O cara não quer dar GG Não tô dando Esquece o que eu acabei de falar O cara não quer dar GG Mas... É só ele vir aqui no titã O titã não tá com cor de HP 1k de HP A ult dela ela é leve isso daqui fácil É... A senhora passar por aqui assim Que ela dá com a saída GG fácil Nesse O que foi? O que foi? Esse é o inimigo dele Muito rápido a Vagamundo Matei isso aqui não vai adiantar de porra nenhuma Não tem nem rédea para nós fazer Mas é bom para nós A Vagamundo de Fogo de Guardia é foda Podia estar fazendo isso mais com ele no meio de uma wave Tem beads e tem um ativo dela de slow Estou com um pote de 500 já Tem conteúdo de vídeo já? 26 Cadê ela? Esperando o red será? Nossa é uma fênix né? Vamos ver onde que ela está Acabou de fazer isso daqui Acho que consigo trocar com ela se ela não estiver com o red Tem mais um wave de fogo ainda Tem que limpar essa porra Não, não, nunca não, nunca não Não, 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 corre Eu tinha que ter isso para agrupar velho Foi burrice minha agora Agora não tem como fazer nada Agora sim eu posso falar Se vocês gostaram deixe seu like e inscreva no canal Eu não sou um de um cara Eu acho muito idiota quando A pessoa fica perguntando assim Vai para o canal É claro que vai para o canal porra Não enche o meu saco Eu não fico O nego tinha assim Eu já era direto O nego ganhou de mim assim Vai postar, vai postar O que que tem se eu postar? Você vai ganhar o que se eu postar? Vai ganhar Ganhou do Shooter Man Que grande coisa Ah, sei lá Ele não quer da GG, não sei porque Ah, tinha que ter esperado a wave se agrupar A corinha da minha 3 ia ser muito boa É tipo jogar de Hades Hades é bom jogar no meio do Titã No meio da wave dos caras Ele não tem nenhum ativo Ah, esse giro é muito escurto Ele não tem pen, não faz sentido isso Olha o dano dessa desgraça, cara O cara não tem pen nenhuma Meu Deus, que filha da puta Ele não tem pen, cara O cara não tem pen Eu tenho duas defesas Mas se ele não der GG, o jogo vai ser infinito, velho Se eu não morrer pra eu ir de fogo Eu não vou dar FCs Eu não tô O jogo tá até interessante É, esse aqui tá com muito antechirinho Power O que foi? P***, sei lá O pole eu não vou fazer Porque eu não tô dando basic nele Não consigo alcançar ele no basic Ah, cachorro miserável Ah, guarda GG Ah, tá aí O videozinho de Cerberus Ah, se fosse um God de healing conseguir ganhar, velho God de skill não dá Se vocês gostaram deixe seu like e se inscreva no canal Até o próximo vídeo Falou